Seja bem-vindo ao canal, eu sou a Kiel Tudo e vamos a mais um vídeo de Free Fire por aqui Eu chegando nesse estilo, dando uma voadora aí com esse macaco Gente, consegui a skin nova do macaco, como vocês estão vendo Gastei muitos diamantes com ele, tá? Mentira, gastei só 100 diamantes, 4,59 Comprei aí os 100 diamantes, esse macaco E pra testar macaco eu vou fazer aquela brincadeira de sempre Que é usar o hacker com criança gritando ao fundo e vamos que vamos Porque essa hora é uma bagunça aqui no meu que tal Mas tudo bem, gente, então olha, eu vou usar nesse negócio aqui Ah, já vou dar um tiro aqui nesse... Ah, batei! Ah, vou mostrar pra vocês os melhores momentos aí Eu usando o hacker do macaco, tá bom? Na brincadeira, tá gente? Eu não uso hacker, vocês sabem que não Então eu tô mostrando aqui a primeira partida que eu fiz usando a skin nova do macaco Eu mostrando os melhores momentos, porque daqui a pouquinho eu vou jogar realmente a ranqueada junto com vocês Então já deixa o seu like aí, se você caiu de paraquedas, gostou do canal, gostou do conteúdo, gostou de mim Se inscreve, ativa o sininho da notificação Se não gostou de mim também se inscreve, tá bom? Não tem problema não Mas vamos junto aqui, é o hacker do macaco, tá galera? Lembrando pra você não dar dislike dizendo que eu uso hacker, eu não uso hacker A brincadeira do hacker no título é porque eu tô na campanha junto com todos os youtubers que jogam Free Fire Pra ajudar a Garena a combater os hackers no jogo Porque esses hackers estão demais, estão ameaçando aí o jogo, tá? Aquela bagunça toda, vocês já sabem, né? Então eu resolvi fazer vídeos falando sobre os hackers aqui nos títulos Então pra que você não venha, me dá like, dislike, dê like, tá? Porque o like não ajuda, dislike não ajuda Mas esse vídeo aí, ó, tô mostrando todas as kills que eu fiz Porque eu tenho um grupo de amigos, de fãs Que eu sei que eles são meus fãs, porque são os haters E todas as vezes que eu posto os vídeos matando um monte, geral, assim Na partida clássica, né? No modo clássico Eles falam que eu só mato o boot, mesmo eu sendo nível 50 Então o hack do macaco ajuda a gente a jogar só com o boot, galera Porque olha aí, o boot sabe até pilotar carro Olha esse boot aí, ó, que boot corajoso Que boot inteligente, ó lá, tá se curando aqui atrás Tá, cadê, cadê, cadê o boot ali? O boot voando Levou de MP40 na cabeça o boot Então, gente, esse vídeo aqui, nesse começo É pros meus fãs clandestinos Aqueles que eu sei que me amam São os haters que dizem que eu só mato o boot Olha a distância, gente, olha Sei lá se é boot, eu só sei que é uns tiros, assim, de muita distância Olha aí, a safe tá fechando, eu vou boiar agora e vai E tá escondido atrás da árvore, igual a coruja, né? Mas tudo bem, é assim que faz, é assim que faz Olha essa aí, olha só que tiro, gente O carinha escondido, eu virei, vamos lá Cadê, cadê? Tá escondido, ó lá, ficou escondido O boot tá escondido, o boot inteligente, meu Deus do céu Ô, bootzinho inteligente, ó lá, tá no tiro em mim Querendo me matar, boot, morreu Então, essa daí foi a parte que eu joguei A parte aí do modo clássico Agora eu já tô aqui na ranqueada Vamos pra ranqueada com tudo Primeira morte na ranqueada, já cheguei no tempo, tá? Isso aqui é a ranqueada, tá, galera? Agora eu já peguei aqui, ó É a Scar, vou trocar pela famas Porque eu gosto muito da famas Respeita porque eu tô de famas E eu sou a Elgata na fama Ah, que é isso, hein? Será que vai dar bom esse negócio? Vamos pegar aqui os loot Agora é pra valer, tá? Agora eu tô... Olha, o carinha correndo ali, ó Só na cara, só na cara, vai O que que eu gosto de famas por causa disso? Porque ela é a arma mais espalhapatosa que existe no Free Fire E toma, vamos ver o fã Já era, partiu Já não está mais entre nós Matei dois, gente Já matei dois aqui nesse negócio Testando o hacker do macaco Olha só, ele tem essa máscara aí Olha, quando bota capacete Fica bem na hora Olha a carinha dele Olha que legal, gente Que que é isso? Vale um print Vale uma foto Boa Vamos embora Vamos correr, né? Vamos correr Porque aqui é assim A gente tem que correr, tá bom? Vamos correr Porque eu jogando ranqueada, gente Eu morro toda hora Porque eu não consigo ficar escondida O meu problema é ter um cara atirando em mim De algum lugar Não sei de onde está saindo esse tiro Vamos atrás e mostrar Ah, está lá na frente, eu acho Sei lá, vamos dar uma escondida aqui Vamos pro cover Vamos pra cover Ih, está no cover Ih, cadê? Olha, olha ele lá Ih, não estou acertando, não Está errado esse tiro aqui, gente Ah, lá em frente tem um Espera aí, ih, está dando ruim Espera aí, estou errada Agora foi, agora mirei Mirei, aceitei Ah, lá morreu Olha a distância Menos um, menos um E vamos embora Vamos que vamos Vamos correr, vamos correr E vamos que vamos Aqui, vamos tentar fazer os loot Mais aqui Pegar mais umas coisinhas Tem outro cara aparecendo aqui no mapa Tem outro ponto de vermelho Outro ponto de vermelho Já matei três Já matei três Vamos lá Ih, tem dois tretando ali Tem dois É briga, é briga Olha eu chegando Olha o gato chegando E a criança chorando E o gato correndo E o calor terrível O ventilador ligado E eu, olha lá o cara correndo Ah, vai correr Não vai correr Não vai fugir nada Morreu, morreu, morreu Morre, morre, morre Que é isso? Ah, agora sim Se eu não posso morrer Já pensou se fosse o hack Da vida infinita, gente? Mas contra o hack é do macaco Não tem jeito Agora eu já tô aqui Adiantando um pouquinho Porque o negócio ali Ficou meio chato, entendeu? Olha aí O drone agora Agora vamos atrás do drone O dronezinho O dronezinho mostra Onde tá meus inimigos Mostra aí Agora tem o caminhão passando também Nessa hora de gravar A tarde aqui em casa Tanto barulho Tanta coisa O ventilador Porque ele não pode desligar Porque senão a gente morre Olha lá, tem o cara atrás da árvore Isso, só na cara Só na cara Vai, vai na rajada Vai na rajada da fama Vai na rajada da fama Agora desci Vai, vai Isso Mira dois Mira dois, né? Eita, aí é o gato na famas A famas é muito pop Gente, eu gosto muito da famas Deixe, tem outras armas Mas na verdade é que eu apaixonei na famas Eu tô sem munição Eu tô correndo aqui E não fiz a recarguinha básica Mas eu vou assim Olha, a boca muito só Eita, só Ah, aqui tava minhado Morreu Morreu Tava minhado Morreu, morreu Morreu E vamos beirão Vamos beirão aqui Olha Tá fechando aqui Tá fechando Vamos mutear Rodando, rodando Liga o pinhão da casa A pola própria Mas não sai Gasguei Morreu E não da casa própria É, nóis E vamos pegar essa munição aqui Pronto Porque munição é muito importante, né gente? Claro Participar de uma partida dessa Sem munição É pedir pra morrer Olha, tem um drone aqui Tem um drop Tem um drone, não Tem um drop Drop sempre é lugar de treta Então vamos ver o que tem nesse drop Tem o quê? Tem... Ah, tem um colete Não quer mais nada nesse drop Vamos dar aquele pulo O pulo do gato Pulo da gata Agora sim Gente, vocês estão vendo aí Eu jogando com o hacker da macaca O hacker da macaca É aquele hacker que vocês conhecem Sabe, que é muito top Hack do macaco Vamos aqui no macaco agora Sim, procurando mais treta Mas sumiu todo mundo Sumiu todo mundo Será possível? Cadê todo mundo, galera? Tem que aparecer esse povo Dá difícil aqui Sumiu Sumiu Vamos luteando Vamos correndo Não lute a nada É, teve que sair da chubasta Só isso Só isso É Tem mais ninguém nessa vida, não Ah, tem um pontinho vermelho ali Apareceu Apareceu Finalmente Apareceu alguém É Na hackeada tem esses momentos, né, gente Sobe todo mundo Ficou em todo mundo É, tô tomando tiro Tem três Tô cercada Agora a treta ficou muito ruim Porque tem três, cara Tem três Vou pegar mais a munição Vamos lá Munição Vem cá Vem ver Isso E vambora Vambora Aqui é matar ou morrer Só tem 15 pessoas vivas E eu tô aqui na mira 2 Na mira 2 Na flama E em cima dele Lá Tá no morro Tá no morro Tá no morro E fiz dano Fiz dano Tô errando Tô errando Mas tô acertando também Tô errando E tô tomando tiro aqui de perto Tem um cara dando tiro em mim aqui de perto Vou deixar aquele ameado Vou deixar aquele ameado Que eu tenho que me defender Olha o cara aqui no meu cangote Sai pra lá, rapaz Tá atrapalhando a minha vida Só na cara Ai, meu Deus Tô sim Vou morrer Gente, o que que é isso? Eu não morri agora Não sei nem por quê Mas isso aí é dor de hacker do macaco O macaco não morre Toma na cara também Morreu Yes Muito bem Mais uma morte aí Mais uma morte confirmada pelo hacker do macaco Vocês estão gostando do hacker do macaco? Hacker do macaco O macaco é violento Vamos lá Vamos procurar mais treta Procurar mais alguém aqui nesse negócio Que eu já matei 8 Tô batendo o meu recorde Meu recorde é 8, galera Se eu matar mais um Eu bato o meu recorde Agora preciso só de mais um Pra bater o meu recorde Que emoção Que rufo os tambores Que eu tudo consegui matar 8 de novo Na ranqueada Vocês sabem que eu sou ruim de ranqueada, né, gente? Eu sou uma negação na ranqueada Mas fazer o quê? Ele é o hacker do macaco Tá bom certo Só falta mais um E tem o Zé Carrinho ali Tem o Zé Carrinho Eu tô na pedra Eu tô em cima da pedra Agora, Zé Carrinho Tu vai levar chumbo Calma na cara do Zé Carrinho E o Zé Carrinho tá lá Meio desnoteado Vai vir pra cima de mim Vai pegar fogo Vai morrer Vai explodir Vai explodir O Zé Carrinho pulou Zé Carrinho tá tentando fugir Não, senhora Vem cá, senhora Morreu Zé Carrinho Menos um Menos um Bati meu recorde, gente Eu bati meu recorde Que emoção Lágrimas estão rolando Não, não estou não Mas estou emocionada Estou feliz Feliz Matei 9 Matei 9 E vamos que vamos A partida não terminou ainda Concentra Concentra que não terminou ainda E tem mais gente pra morrer Tem mais gente pra morrer Uma delas sou eu Então Tudo pode acontecer No final da partida É sempre mais tenso O negócio fica meio esquisito Os pro players Se apresentam, né? Aqueles caras Os caras do pulo do gato Os coelhos E os corujas Então Agora é só É tenso É tenso demais Tem um drone Drop Sismica o drone, gente É drop 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 Lá em cima do burro Então Então vamos lá Vamos pra perto aqui Porque a safe Tá fechando, né? E nós Não é pouco nem nada Se a gente ficar fora da safe A gente morre no gás Eu não quero morrer no gás Olha o gás Olha o gás Olha o gás chegando O gás chegando E não aparece mais ninguém Não é Agora tem três só Tá diminuindo Tá morrendo todo mundo E eu não consegui matar Décima pessoa Não consegui matar Não consegui matar Mas eu tô vivendo Pelo menos isso Pelo menos Olha gente Eu consegui ficar em quarto Mudar já Olha o drop Olha o drop Tem ninguém no drop Não O que é isso? Drop é lugar da contena Lugar da briga O lugar do tiroteio é o drop Olha o cara lá embaixo Tem um cara lá embaixo Olha só a distância Dois mil metros de distância Aqui tem fama na cara Só na rajada Aí Matei É o gata mesmo na fama Gente Tô ficando boa nisso Tô nem acreditando Gente Matei Tem mais um Tem mais um Apareceu mais um ponto vermelho Olha ele lá E aqui é o gata Nossa Tava miado Miado e morreu Morreu Aqui é o gata Aqui pensa o que? Tá brincando Tô pensando errada Não se mete Nas minhas treta Não se mete Nas minhas confusões Aqui ó Bati meu recorde Estourei O recorde agora é 11 O recorde agora é 11 Só falta eu E mais um Gente Só falta eu E mais um Já mostro Posso morrer feliz Bati meu recorde Estou em segundo lugar Aqui na ranqueada Usando o hack Aqui Tô tomando tiro Tô tomando tiro E a cara se apresentou Aqui apareceu E vai morrer Vai morrer Só na pedra Só na pedra E morreu Consegui Uh Venci Vai ar a ranqueada O hack do macaco Funcionou Tô na minha conta secundária Tá bom gente? Pra que vocês não saibam Eu tô aí Bronze 2 Bronze 2 Bronze 2 Subi Subi Essa é a minha conta Fico por aqui Aguardo você No próximo vídeo Beijo Beijo pra todo mundo Tchau